Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sobrio, só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. A Lama da Terra. Em nome da ciência, não virem as costas para a nossa academia. Por que não se tomou o nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Puxa-te! Fora! 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 E isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. A fé inabalável